Amigos da BB Globo, estamos na volta final! Essa série é a volta final! Neste jogo, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vai afirmando, vai afirmando! Váferam na foda dos idosos, vai acabar! Nova praia, vai ganhar doutor, vai ganhar! e io e io ous de pleno do tijolo! Goi ao céus de pleno do tijolo! Depois que muta, lu Marcelo! Ele conseguiu vamos la luta, na terminação… Esse homem mora amanhã, esse brincadeiro, não se desistiu E hoje, ainda sabe que truco a sua passagem Ele não testa com a próxima cabeça Mas de dujetas nossas Ele chega ao fim Até que fim, queria mandar um beijo pro meu pai, minha mãe Irmão Queria falar que espera o pagamento depois? E é isso, depois de 200 de jogo Ele consegue Raios do Brasil Coração Fраж fatos Fраж fatos Coração Fica 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 That future flow, that digital spit, next level visual shit I got that boom, 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 how to beat back? I like that boom, boom, pow, them chickens jogging my style They try to copy my swagger, I'm on that next shit now I'm sold 3008, you sold 2000 and late I got that boom, 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 that future boom, boom, boom Let me get it now Boom, 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 gotta get that 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 Boom, 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 that